Toda vez que quebra cara Corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Eu tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contraria a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Não estou mais disponível pra lhe consolar